Oi pessoal, eu sou a Juliana e como prometido estou aqui para dar dicas de organização em viagem. Quer a sua viagem seja para fora do Brasil ou não, ficando em hotel, pousada ou na casa de amigos, tem algumas boas práticas ou ações que você pode ter enquanto está viajando que vão facilitar a sua volta para casa. Então vamos às dicas. Número 1. Se você puder ou tiver espaço para, tire todas as suas coisas das malas e guarde em um armário, gaveta ou o que você tiver disponível. Dessa forma, suas roupas não vão ficar amassadas, você vai encontrar tudo muito mais fácil, principalmente se você organizar na gaveta ou armário que você tiver disponível, de acordo com os looks que você separou quando você montou sua mala. Dica 2. Mantenha suas coisas juntas. Quando você for tomar banho, por exemplo, pegue sua toalha, seus itens de higiene, leve tudo para o banheiro e quando acabar o banho também pegue todas as suas coisas e leve de volta para o lugar. Se você deixar produtos de beleza ou peças íntimas espalhadas por aí, tem grande chance que você esqueça de pegar uma ou outra coisa, sem contar que é bem chato você deixar uma calcinha, por exemplo, jogada para o chão no banheiro, que não é seu. E pensando também em não deixar suas coisas jogadas por aí, a dica 3 é interferir o mínimo possível na rotina das pessoas que estão te recebendo, se você estiver na casa de amigos ou de parentes. Assim como você não está na sua casa e por isso acaba tendo limitações, quem está te recebendo também está tendo algumas limitações por causa da sua visita. Então para que a convivência nesse período seja confortável e que você possa voltar outras vezes para visitar essa pessoa, tente não interferir tanto na rotina dele, seja na hora de dormir, na hora de acordar, não deixando suas coisas espalhadas, enfim, tentando se adaptar à rotina da melhor forma possível. E se você é hóspede na casa de alguém, lembre da dica 4, que é ajudar na limpeza e organização da casa. Seja arrumando sua cama, lavando a louça ou oferecendo ajuda para o que possa precisar. Se você for viajar com amigos, é legal que vocês decidam antes como vai ser a dinâmica, quem vai ficar responsável por cozinhar, quem vai limpar, revezar essas atividades para que ninguém fique sobrecarregado e que todo mundo possa aproveitar bem as férias. Dica número 5. Se você for viajar para fora ou for visitar um lugar que você ainda não conhece, mantenha sempre seus documentos com você e tome muito cuidado com bolsas e mochilas enquanto estiver em locais públicos. Durante a viagem, pode ser que você fique muito empolgado com o lugar, com o que você está vendo e acabe se descuidando de tomar cuidado com seus itens pessoais. Então nessas situações, escolha bolsas que possam ser colocadas na frente ou coloque a mochila para frente, assim você consegue aproveitar o lugar sem deixar sua segurança de lado. É, eu sei que essa dica não tem muito a ver com organização, mas eu achei importante falar dela mesmo assim. Se você não vai conseguir lavar sua roupa onde você vai ficar, a dica 6 é que você leve uma sacola para colocar todas as suas roupas sujas, principalmente peça íntima, para não ficar misturando na mala com as roupas que estão limpas e também para quando você voltar para casa, você só precisa pegar essa sacola e levar ela no cesto. Dica 7. Se você comprar alguma coisa durante a viagem, já tire da embalagem e guarde junto com as suas coisas, ou na sua mala mesmo. Caso seja alguma coisa que quebre, alguma coisa mais frágil, não coloque direto na mala, mas deixe um lugar visível para você não esquecer de levar. E quando você for montar a mala de novo para voltar para casa, tenta enrolar roupas, proteger de alguma forma para que não quebre durante a volta para casa. Dica 8. Não deixe para guardar as suas coisas na mala em cima da hora. Dependendo da viagem que você vai fazer, pode ser que você compre muita coisa. E guardar tudo isso dentro da mala, fazer isso caber e fechar, vai levar um tempinho. Mas se você seguiu as dicas anteriores, vai ser muito mais simples de organizar as suas coisas, porque já está tudo junto, visível, e você vai ganhar um tempinho nessa parte. A dica 9 é um pouco polêmica, é sobre você desfazer as suas malas assim que você chegar em casa. Eu particularmente adoro essa dica e sempre coloco ela em prática. Chego, tiro tudo da bolsa, já coloco peça para lavar, coloco tudo de volta no lugar, em questão de alguns minutos está tudo organizado. Mas eu entendo que pode ser que você chegue em casa muito cansado, por causa de avião, fuso horário, enfim. Então tudo bem, pode deixar a mala de lado um pouquinho. Então assim que você puder, assim que você tiver tempo, tira todas as suas coisas da mala e guarda tudo no lugar. E por fim, a dica 10 é faça um diário de viagem. Você pode levar junto com você durante a viagem um caderno e uma caneta para anotar os principais acontecimentos do dia para você não esquecer. E quando você voltar de viagem, se você quiser, você pode montar um sketchbook com recortes, fotos e anotações de tudo que você fez naquela viagem para você poder guardar na memória e ter para sempre uma recordação. Se vocês gostaram de todas essas dicas, pode me agradecer curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal se você é novo por aqui. E se você ainda não está viajando, mas vai viajar até o final do ano, aproveita para assistir esse vídeo aqui, em que eu te dou dicas super simples de como montar sua mala. Obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.